Gente, vocês não imaginam como que é os bastidores de um programa de televisão como esse na hora dos comerciais. A gente mói de ir, né, Zé? Divertidíssimo. É tudo de bom. Mas com amigos, então, fica melhor ainda. São muitos detalhes, mas voltando ao nosso assunto, vamos falar sério novamente. Eu estou com o Zainá de Alexandre, a Inga de Lorena, grandes e responsáveis pelo sucesso do restaurante Automóvel Clube, que é assinado pelo Buffet Bela Távola. Zena, nós terminamos o primeiro bloco falando de casamentos, das pessoas que resolvem a data e tem que correr e definir logo o buffet, definir os detalhes do buffet. Como começa a realização desse sonho, Zena? A entrevista, o bate-papo, o início de tudo, o pedido do orçamento. Primeiro, eles ligam, né, tem o site também do Bela Távola, mas o primeiro contato mesmo é telefone. Zena, nós, tem três dias que eu estou tentando falar com você e não consigo, ou mulher difícil. Nós, já estou partindo para outro buffet. Mas é uma loucura. E acaba que é isso mesmo. O Gil também sabe como que é. E assim, aí um contato telefone que eu atendo, né, com o maior carinho e peço uma reunião pessoal. Eu quero conversar com você pessoalmente. Há essa possibilidade? Não, eu sou de fora, eu queria que você me mandasse via e-mail. Então, acaba que hoje, que as pessoas, acaba que estão muito sem tempo, e fica via e-mail, uma coisa mais formal mesmo. Aí, após ela receber a minha proposta, a primeira pergunta que se faz para fechar uma festa é para quantas pessoas e qual é a data. Isso é primordial, a questão de quantas pessoas, né? Isso, de quantas pessoas, isso. E a data, e qual é a data. Porque, gente, é uma loucura. Tem época que, realmente, se a gente virasse 10, a gente não dava conta. Qual o mês que as pessoas mais casam hoje? Olha, Gil... Antigamente era maio, né? É, hoje não. Se casa todos os meses do ano. Todos os meses. O povo quer casar. Hoje, o que eu mais... É, o povo quer casar. De 100 eventos, 70 é casamento que eu faço hoje. Tanto que, esses dias aí, eu comentei com a Ingrid, né, Ingrid? Eu quero fazer um trabalho direcionado para casamento. Porque cada um que eu faço... Você gosta mais. Eu gosto mais, eu me realizo mais, eu realizo o sonho dos noivos. E é muito gostoso, sabe? Eu sei o que ela está falando, pessoal. Eu que trabalho só com a maquiagem da noiva. E a gente fica tão envolvido, passa o dia, né, do casamento com ela, com a família. Depois, toca a maquiagem, o noivo está no camarim com ela esperando a hora de dançar a valsa. A gente já se sente tão envolvido, vai sair da festa e vai dormir tão realizada, de ter participado de um momento tão especial. Agora, imagine quem cuida de toda a comida e bebida daquela comemoração. Deve ser muito gratificante. É, muito gratificante. Porque tem evento comum que eu vou fazer agora, uma bolsa de ouro, que o cliente chegou para mim e falou assim, Você que vai cuidar de tudo. Então, é uma responsabilidade muito grande você preocupar com toda a decoração que você vai agradar ou não. Porque eu tenho os meus parceiros que trabalham comigo. Tem André Ruas, César Costa, Romero. São vários que todos são muito profissionais. Que fica até difícil de eu falar o nome aqui agora. Mas todos, amo todos que eu trabalho. Todos fazem um trabalho perfeito. E aí, você, eu vou cuidar até da decoração do senhor? Aí ele, sim, é você que vai cuidar de tudo. Eu só vou assinar embaixo. Tipo assim. E aí, esse evento, assim, acaba que você faz de uma maneira... Como se fosse seu. Como se fosse, exatamente. Como se eu estou fazendo uma bolsa de ouro do meu pai e da minha mãe. É como se fosse do meu pai e da minha mãe. E aí, a coisa flui. A coisa flui. Tudo está muito certo. Sabe? E como eu estava falando aqui agora dos noivos que procuram a gente. E você adota. Você acaba adotando. Eu tenho vários, vários afiliados. Milhões de afiliados. Porque eles falam assim, não. Tipo assim, você faz parte da minha história. Do meu casamento. Eu quero você no meu álbum. Sabe? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Imagina. É muito prazeroso, sabe? Se eu não tiver algum ingrediente aqui, eu busco fora. Eu trago... Eu vejo ingrediente pra mim de São Paulo. Esses ingredientes que é necessário buscar fora são ingredientes tipo o quê? Uma lagosta muito grande. É. Um caviar especial. Uns queijos especiais. Mas eu adoro trabalhar com queijos diferentes no meu peito. As patas de parma. Isso. Parma. Isso. E acaba que, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu esses ingredientes. A gente não consegue. Não tem mercado. Não existe fornecedores locais. Acaba que eu acho que isso acontece mesmo porque não tem mercado. Entendi. A assiduidade, a rotatividade do produto não é tão grande. Isso. Então a gente não deve ter investidores que trazem isso à cidade. Isso. Mas não é impossível, né, Zena? Não. De realizar um sonho. Não, não é. E aí é assim... Como ela falou, a coisa flui muito fácil. A coisa flui, né? Principalmente se for com antecedência, né, Ingrid? Com certeza. Porque tem que dar tempo, né? É, não é. E aí é isso, entendeu? A gente cuida da decoração, a gente cuida de todas as bebidas, de toda a comida, dos bombons, do bolo, do bolo, é de tudo. E da noiva também, e do noivo, e de qualquer o cliente, entendeu? A gente adota. Zena, quando acontece a pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa muito pública, eu conheço muita gente. Eu preparo uma festa com você para 400 pessoas. Mas a festa acaba sendo muito badalada, eu tenho um monte de amigo colunista também e tal. Aí acaba acontecendo de, na última hora, aparece mais pessoas. Não vão só 400. Vão 450, vão 480. O que que pode acontecer no meu evento? Olha, gente, isso já aconteceu comigo várias vezes. Acontece muito. Acontece muito. Porque, às vezes, os noivos, eles fazem os convites. Fazem uma programação. Uma programação. Fazem os convites, tá. Convida 300 pessoas e distribui 900 convitinhos. cada... Gil na casa dele é 5, na minha casa é 4, na casa... E aí ele não imagina que vai... Entendi. É todas as pessoas. Sabe o que que eu acho? Interrompendo você um pouquinho. As pessoas, às vezes, não agem da maneira mais coerente. Todos os convites têm lá. Reponder, vou sim, vou plé. As pessoas têm que ligar. Não fazem. As pessoas não fazem isso. Não fazem a confirmação. Infelizmente. Isso. Mas se elas soubessem o tanto que é importante. É importante porque o buffet vai trabalhar já com aquele número exato, né? Exatamente. Exatamente. É importante. Essa confirmação não é feita. Gente, vamos ajudar o pessoal a trabalhar coerentemente. Isso. Essa confirmação não é feita. Cerimonial tem todo o trabalho de ligar. E aí... Mas isso não acontece. Sem fim, isso não acontece. Mas só que o buffet, ele tem que estar preparado. Dizendo, eu distribuí 600 convitinhos. Pode ser que venham 600 convidados. E aí? Eu tô te contratando pra 400. É muito melhor ser honesto antes do que passar. Exatamente. É porque depois, quando passa, o cliente tem que pagar. Exatamente. Também é ruim, né? Na festa. É porque a festa vai haver uma certa correria pra adequar o número de pessoas. Até mesmo a quantidade de lugares pra se entrar. Isso que eu ia falar. Prejudica tanto o buffet e a festa também. É isso que eu ia falar. Porque acaba, gente, que essa parte de comida, de bebida, a gente atrás dos bastidores, se vira nos 30. A gente corre ali, ajusta ali, ajusta aquilo. Isso assim. Existe um estoque preparado para uma emergência, já que você tem um restaurante também. Isso. Tem uma reserva. Equipe de funcionários. A gente sempre trabalha com a reserva. Principalmente quando é avisado. Agora, a parte de lugares, não tem como. Você, por colocar mesas, lugares de última hora, é complicado. E o arranjo da decoração, o arranjo da mesa. E o arranjo, exatamente. Tudo isso, são muitos detalhes que interferem. Mas a parte de buffet, de comida e bebida, a gente dá conta. A gente corre atrás. Tem que ter a reserva, né? Tem que ter a reserva. Tem a reserva, principalmente quando é avisado. O papo tá tão bom que a gente não tá nem vendo o tempo passar. Não. Gente, vocês imaginam como que eu vim pra cá nervosa. Eu falei, Gil, eu quero um uísque. Pra eu tomar, por quê? Não pode contar o que a gente tá bebendo aqui, não. Olha aqui, mas aí eu tô achando que tem um uísque aqui, porque eu fiquei tão bem. E eu achei que tivesse um uísque. Mas aí eu tomei aqui, é uma água, uma gelatéria. E que me deixou à vontade. Um brinde aqui, ó. Olha aqui, gente. Um rabo de intervalo comercial e voltamos já. Essa pessoa maravilhosa. A vocês também que estão aí nos assistindo. Clínica de Estética e Emagrecimento Magribelli. Venha se encantar. Nossa, você bem de pele, corpo e alma é na Magribelli. Magribelli. Clínica de Estética e Emagrecimento. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto, trajeto, trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis, office e home. Lojas em Montes Claros e Janaúba. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. Vinte e um, zero, um, cinco, cinco, zero, zero. Os melhores passam por aqui. Decoração, exclusividades, sofisticação. Presente nas datas mais importantes da sua vida. Deixe sua lista por nossa conta. Natura e Gift. Celebrando a vida. Sapásio. A vida é feita de detalhes presentes no seu dia a dia. São eles que fazem toda a diferença. Sapásio. Comemorando seus dez anos, o Beauty Plaza Salão apresenta sua mais nova opção. Filial dois, espaço via dupla no Todos os Santos. Cabeleireiros de nível internacional. Agende seu horário e comprove. Beauty Plaza Salão. Onde o fashion é você. Quem não quer saber O segredo da vitória Todo mundo tenta Mas poucos conseguem a glória Venha ser mais um campeão O Indio já conhece a fórmula Pra qualquer desafio da vida Estude pra caramba e construa a sua história Venha para o Indio! Espaço saudável Natura Farm Naturais, integrais, suplementação esportiva Orgânicos, diet light, sem glúten, sem lactose Você em sua melhor forma Natura Farm Qualidade com responsabilidade Flagra Agência de publicidade Aqui a identidade reflete em criatividade Agência Flagra Agência Flagra Valoriza cada vez mais A identidade da sua empresa O nosso mapa de Minas está completando 15 anos de muita saúde E para celebrar todos os momentos que passamos juntos Inaugura uma nova decoração É tanta novidade Que você não vai querer sair daqui tão cedo A começar pelo cardápio Que ficou muito mais gostoso Música ao vivo de qualidade No melhor happy hour da cidade E pra completar Churrasco No almoço aquilo mais saboroso de Montes Claros Mapa de Minas Avenida Todos os sabores da culinária mineira Em um só lugar Será que engorda? Eu tomo antes ou depois do exercício? Você tem muitas dúvidas sobre suplementos, né? Mundo Verde explica Com os suplementos Mundo Verde Seleção Você ganha performance com saúde Para definir ou emagrecer Leve Mundo Verde Seleção Gostei, vou levar Só nas lojas Mundo Verde